Olá, criativos e criativas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta ao canal! E hoje a gente vai fazer aqui, juntinhos, a bolsinha da ansiedade. Tem outros sentimentos que estão por vir. Inclusive, eu ia fazer outro sentimento antes, mas a ansiedade não se aguentou e ela teve que vir primeiro, senão ela ia surtar. Então, gente, fica comigo até o final do vídeo pra aprender tudinho e reproduzir aí pra vocês. Dá pra fazer com as mãozinhas, sem as mãozinhas, só pra vocês terem noção de como ela vai ficar sem as mãozinhas. Com o passo a passo dá pra você aumentar, diminuir, fazer aí do seu jeitinho pra personalizar pro que é interessante pra você ou pras suas clientes. Então, sem mais delongas, vamos aprender a ansiedade. Pra fazer a nossa bolsinha, a gente vai precisar de um fio branco ou off-white. Eu estou usando a amigurumi off-white. Eu estou usando aqui, ó, o barbante laranja que eu estou usando é o São Francisco número 4, mas pode ser a linha amigurumi ou a linha em fio duplo, tá? Qualquer uma da sua preferência. Era o que tinha aqui pra eu comprar, tá? Porque não tinha linha, só tinha barbante. Eu estou usando um botão emantado, vocês podem usar também, ou podem usar algum outro tipo de botão, ou até mesmo não usar, tá? Estou usando aqui, ó, um pedacinho só de linha na cor Green Netty 5203 da Uni, que é só pra bordar uma parte do olhinho dele ali, tá bom? Estou usando o feltro preto e feltro branco. Enchimento, a agulha número 3, um botãozinho, um olhinho de trava e cola, tá bom? Além da tesoura e a agulha de tapeçaria, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo os dedinhos da mãozinha. Se você não quiser colocar a mãozinha, tudo bem, tá bom? Aí, você já começa direto com as correntinhas. Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer um anel mágico. E dentro deste anel mágico, eu vou fazer um, dois, vou puxar pra poder deixar ele redondinho. Aí, eu já venho fazendo, ó, três e quatro pontos. E aí, eu vou fazer quatro carreiras de ponto sobre ponto com quatro pontos baixos. Nós vamos fazer cinco dedinhos, sendo que quatro a gente vai arrematar. E o quinto dedinho, a gente vai começar a trabalhar aqui a nossa mãozinha. Então, vou pegar e vou fazer dois pontos baixos nele. Um, dois. E aí, eu vou pegar aqui um dedinho aleatório, né? E vou fazer dois pontos baixos nele também. E aí, eu vou pegar um outro dedinho aleatório e vou fazer dois pontos baixos. E mais um dedinho aleatório e fazer um ponto baixo aqui. E aqui, ó, neste daqui, eu vou fazer um outro ponto baixo. E aqui, o que seria a lateral, eu vou fazer dois pontos baixos juntos, tá? Esse daqui vai ser o polegar e aí, a gente vai encaixar ele depois, tá bom? Então, aí, eu vou voltar aqui, ó, no meu último dedinho e vou fazer um ponto baixo e um outro ponto baixo que vai ficar como se fosse na... Aqui, ó, nas emendinhas, tá? Porque cada um tem quatro pontos baixos apenas, né? Então, aqui eu vou fazer dois também. Aqui, mais dois. Aqui, ó, vou fazer uma emendinha e o outro ponto baixo. E aí, aqui na lateral, que seria meu último ponto baixo desta, deste dedinho, eu vou fazer dois pontos baixos juntos, tá? E aí, a gente encerra aqui a nossa carreira. Vou vir arrematando, cortando os pontinhos, as linhas aqui, ó, que ficaram eventualmente sobrando. E aqui, daí, nós vamos fazer, eu marquei aqui o início da minha carreira com uma linha, tá? Qualquer aqui, e aí, a gente vai fazer uma carreira inteira de um ponto baixo pra cada ponto de base, tá bom? Ou seja, ponto sobre ponto. É que, como eu já falei aqui, tem bastante gente que assiste em espanhol com a legenda. E aí, as pessoas que assistem em espanhol, elas não entendem o que é ponto sobre ponto. Então, eu preciso falar, tá? Um ponto baixo pra cada ponto de base, tá bom? Bom, então, vamos lá. Vou terminar aqui essa carreira e já volto com vocês. Terminei aqui, vou iniciar a minha outra carreira. Aonde eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo pra cada ponto de base, até metade da minha mãozinha, tá? Porque daí, agora, a gente vai colocar o polegarzinho do nosso ansiedade, ou da nossa ansiedade. Quando eu chegar aqui, ó, na lateralzinha, eu vou pegar o meu dedinho, o último dedinho que resta, que vai ser o polegarzinho. E vou trabalhar com ele os quatro dedinhos dele, tá? Então, vou vir aqui, ó, nele mesmo. Não vou pegar em nada ali embaixo, por enquanto, tá? Vou trabalhar os quatro dedinhos dele, ó. Tô no terceiro aqui. Vou vir aqui, ó, no quarto dedo. Eita, no quarto dedo não, no quarto ponto. E aí, ó, fiz os quatro. Daí, eu já venho aqui, ó, no próximo mesmo. E continuo a minha carreira até o final dela, tá bom? Olha, todos os dedinhos encaixados já. Tá vendo que fofinho que tá ficando essa mãozinha? Então, trabalho aqui, ó, um ponto baixo pra cada ponto de base até o final desta minha carreira aqui. Lembrando que nós vamos fazer duas mãozinhas, tá, gente? Então, a gente vai fazer duas dessas daqui, antes de começar a bolsinha. Terminada aqui, ó, vou iniciar minha outra carreira fazendo um ponto baixo e uma diminuição. E aí, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda esta volta aqui da minha mãozinha, tá? Então, a gente vai trabalhando em um ponto baixo e uma diminuição. Gente, essas bolsinhas aqui, essa da ansiedade e outras eventuais que eu estarei apresentando em outras, nas próximas aulinhas, elas vão ser doadas pra uma ONG do Rio Grande do Sul. Se vocês puderem seguir o perfil pra vocês acompanharem o trabalho, se puderem ajudar de alguma forma, eu descobri essa ONG através do perfil da Gle, que faz amigurumi aqui no YouTube também. Talvez você já tenha visto o canal dela. Eu vi, na verdade, não no canal, eu vi no perfil do Instagram dela, né, que ela fez alguns amigurumis pra poder doar pra essas crianças. Eles estão ajudando, entregando roupas, calçados e amigurumis pra essas crianças, porque assim, pra elas, pra ser delas, sabe? Pra ser algo delas mesmo, um presente especial feito para elas. Então, é muito interessante. Se vocês quiserem, é só ir lá no perfil. Eu vou deixar o perfil aqui no comentário, fixado no comentário. Eles estão fazendo um trabalho bem bonito. Aí, eu conversei com a Sandrine, que é responsável pelo projeto, e ela adorou a ideia das bolsinhas, pra poder também colocar docinhos pra eles, né, porque agora eles estão trabalhando com uma creche de crianças de quatro a... De quatro meses a quatro anos, né? Então, pras maiorzinhas, assim, eles vão gostar bastante. Bom, terminei aqui. Eu vou fazer, então, agora, três carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, três carreiras de um ponto baixo pra cada ponto de base. E aí, depois que eu terminar essas três carreiras, eu volto aqui com vocês. Fiz minhas três carreirinhas. Agora, eu vou pegar aqui, ó, um lado e o outro lado, e vou fazer ponto baixo unindo. Olha, tá vendo? Eu estou fechando. Eu vou fazer isso por seis vezes. Pode ser até que ter dado mais aí, mas eu vou... Se der mais, pula um e faz com seis, tá bom? Pra poder ficar certinho as duas mãozinhas, assim. Então, fechei aqui, ó, com seis pontos baixos. Agora, eu vou pegar a minha outra mão. Vou colocar aqui, ó, polegar pra dentro com polegar pra dentro, tá, gente? Então, vou vir aqui, ó, e vou fazer correntes até eu ter um tamanho que eu quero, da bolsinha. Eu fiz na outra 30 correntes, tá? Então, vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Então, olha, como que vocês vão medir aqui? Vocês vão medir... Conforme o tamanho das duas mãozinhas, mais o tamanho das correntes. Se por acaso vocês não quiserem fazer a mãozinha, vocês fazem só a corrente e vão acompanhando o que eu vou falar pra vocês, pra poder subir e fazer a bolsinha, tá bom? Ou se você quiser fazer e costurar a mãozinha depois, também você vai fazer dessa forma. Aí, eu vou pegar aqui, ó. E aqui, eu vou pegar um lado da minha corrente aqui, ó, do meu ponto, só um lado. E vou fazer seis pontos baixos, tá vendo que é só de um lado, ó? Ó, só de um lado da minha corrente, ó. Ó. Tá vendo? Só um ladinho. E aí, eu vou trabalhar aqui por esses seis pontos aqui desta minha lateral, tá bom? Então, vou vir, vou trabalhando aqui. Cheguei aqui no meu último, ó. Vou já virar aqui. Nesta minha, no meu outro lado, ó, que ficou faltando aqui, tá vendo, ó? Opa. Essa partezinha aqui é chatinha. Ó. Neste outro lado da corrente, e vou começar a fazer ponto baixo. Mais seis pontos baixos aqui. E aí, a gente vai começar a fazer pontos baixos aqui, nessas correntes que nós fizemos, tá? Então, vou fazer também de um lado das correntes. Fiz 28 aqui nessa, tá? Então, vou fazer pelos 28 correntes, de um lado só, eu vou fazer ponto baixo. Terminei a parte das correntes, tá? Vou vir aqui nessa mãozinha e vou fazer as mesmas coisas. Seis pontos baixos deste lado apenas das minhas correntinhas. Então, vou terminar aqui. Vir deste lado. E fazer os pontos das correntinhas deste outro lado aqui. Lembrando que esse primeiro é sempre mais difícil, porque ele vai tá mais... Apertadinho. Bom. E aí, vou trabalhar deste lado aqui, então. Então... E vou começar a trabalhar do outro lado da minha corrente, olha. Fiz de um lado, então, agora eu vou pegar e vou fazer do outro lado da minha corrente, tá? Vou trabalhar por toda a volta aqui até chegar aqui, olha. Onde vai ser o início da minha carreira, que daí você pode ou fazer, né, tipo como se fosse de amigurumi. Ou você pode prender, subir um ponto e trabalhar, prender, né, com um ponto baixíssimo e subir um ponto, uma correntinha e começar a trabalhar nas carreiras também circulares. A essência é da forma do amigurumi. Então, olha, terminado aqui, vou marcar o meu início. Com uma linha aqui de outra cor. E vamos continuar a nossa bolsinha aqui, pelas próximas carreiras, tá? Então, vou vir aqui, olha. E continuar com um ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto de base, tá? E a gente vai subir apenas desta maneira. Agora, você vai ver que vai ficar facinho, porque a gente não tem mais nada, né, de diferente para fazer. É apenas ponto sobre ponto mesmo e trabalhar de forma contínua, tá? Por quantas carreiras, gente? Por quantas carreiras você quiser que dê a altura de algo que você goste, da mesma coisa o comprimento, né? Porque o bonito do artesanato é isso, que a gente costumiza ele da forma que se adequa à nossa realidade, ao nosso gosto, ao gosto do cliente, né? Então, quer uma bolsa maior no sentido de comprimento, você vai fazer mais correntes. Se você quer uma bolsa mais altinha, vai fazer mais carreiras, tá? Então, vão fazendo aí até o tamanho que vocês acharem adequado. E aí, eu volto com vocês para poder mostrar os detalhes e o acabamento da bolsa mesmo em si, tá bom? Bom, gente, óbvio, aqui eu fiz 29 carreiras, tá? Então, olha, eu vou, óbvio que eu vou terminar essa daqui, mas só para mostrar para vocês como eu dou o acabamento, tá? Então, olha, até lá a carreira 5, 6, 7, por aí, ela parece que não vai dar forma de jeito nenhum. Você vai ficar aí e falar assim, meu Deus do céu. Ah, foi mentir para mim? Ela deve ter feito alguma coisa de diferente que isso daqui não vai virar bolsa, mas vira, tá? Então, olha, eu vou vir aqui, faço um ponto baixíssimo, quando eu fizer todas as minhas carreiras, tá, gente? Então, no caso aqui, ó, eu fiz 29. Tô fazendo essa carreira de acabamento aqui. Vou fazer quatro correntes, vou laçar o meu trabalho, pular este ponto, vir no próximo, fazer um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto, venho no próximo ponto. Uma corrente, ó, pulo o próximo ponto, vou no outro. Então, sempre assim, uma corrente de separação, pulando um ponto, tá? Que é pra gente poder passar aqui, ó, uma fita, um cordão, que foi o que eu passei, tá bom? E agora, a gente vai começar os detalhes. Eu vou fazer o olhinho, tá? Então, olha, eu tenho um olhinho pronto aqui, são dois, né? Porque ele tem dois olhinhos normais, não é um monstrinho. Então, eu vou começar aqui, ó, com vocês fazendo um anel mágico. E dentro do meu anel mágico, eu vou fazer seis pontos baixos, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, e por último, seis. Vou colocar aqui... Ai, os cachorros da rua hoje estão atacados. Vou fazer aumentos na minha próxima carreira, tá? Então, seis aumentos. Para cada ponto de base, eu vou fazer dois pontos. Então, nós teremos ao final desta carreira, doze pontos baixos. Vou fazer aqui agora, na minha próxima carreira, um ponto baixo. E aí, no próximo ponto, eu faço um aumento. Um ponto baixo e um aumento em ponto baixo. Terminei minha carreira inteira de um ponto baixo e um aumento. Vou fazer dois pontos baixos seguidos e um aumento em ponto baixo. Dois pontos baixos normais e um aumento em ponto baixo, tá? E aí, depois que eu terminar esta carreira aqui de dois pontos baixos e um aumento em ponto baixo, eu vou fazer três carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, ou seja, três carreiras que para cada um ponto de base, a gente vai fazer um outro ponto baixo, tá? E aí, eu volto aqui. Vamos lá, então, dar continuidade aqui. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição em ponto baixo, tá? Então, dois pontos baixos, um, dois, uma diminuição em ponto baixo. Um, dois pontos, uma diminuição em ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhar por toda a nossa volta aqui, tá bom? Então, vou agora colocar o meu olhinho. Aonde eu vou colocar o meu olhinho? Bem no meio, olha. Aqui. Eu vou colocar ele bem no meinho lá do meu anel mágico, tá? É pra ele ficar bem centralizadinho. Vou travar. E aí, eu vou fazer aqui uma carreira inteira de um ponto baixo e uma diminuição. E aí, eu vou terminando a carreira e vou enchendo, tá? Pra poder conseguir encher aqui o meu olhinho. Que ele vai ficar assim, ó, cheinho, tá? Eu enchi aqui bem cheinho, tá? Gente, eu quero ele bem cheinho pra ele poder ficar bem redondinho, tá? E aí, eu vou fazer agora uma carreira apenas de diminuições, tá? Que vai ser a minha última carreira aqui. E aí, eu quero deixar ele bem redondinho. Então, eu enchi bastante. Se precisar, coloco mais um pouquinho aqui antes de fechar como o nosso falso anel mágico. Olha lá. Vou fazer o último aqui. Vou cortar um pouquinho maior. Vou arrumar aqui, ó. Vou cortar essa linha. Vou deixar ele bem redondinho. E vou vir fechando com o meu falso anel mágico. Passo por dentro. Passo por fora. Um outro ponto. De dentro pra fora, de fora pra dentro. E aí, eu vou puxar aqui, ó. E fechar, tá? Jogo minha linha pra cá, pra poder arrematar. Bem bonitinho. E aí, eu vou fazer uma outra parte dessa, só que pela metade. Que vai ser na cor laranja. Na mesma cor que eu usei pra fazer a base da minha bolsinha. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. Vou fazer aumento na segunda carreira. A terceira carreira de um ponto baixo e um aumento. A quarta carreira de dois pontos baixos e um aumento. E aí, ao invés de fazer três carreiras iguais de ponto sobre ponto, eu vou fazer duas carreiras iguais de ponto sobre ponto. Encerrar o meu trabalho e jogar o meu fio aqui pra que eu possa costurar. Antes de fazer a costura e a cola do nosso olhinho ali, eu vou fazer o bordadinho do olho na cor verde, tá? Vou vir aqui, ó, no meio do meu olhinho. Em qualquer um dos lados, tá? Aí, eu venho aqui do meu outro lado, ó, pra poder passar a minha agulha e saio no mesmo ponto lá. O ponto onde você passar, ele vai ser o ponto inicial onde a agulha vai sempre voltar, neste caso aqui, ó. Tá? Então, ó, vou fazer metade do olhinho aqui. Tá vendo? Tá vendo? Passo duas vezes. E aí, eu vou trabalhar da mesma forma. Também pegando desse lado até o outro, só que daí agora eu vou deixar a minha linha... Opa! Que até então estava vindo pra cima, eu vou deixar ela vir pra baixo, ó. Posso até mudar de direção pra poder ficar mais fácil da linha ser direcionada, ó. Tá vendo? Então, eu vou vir aqui, ó. Sempre do mesmo lado, tanto do lado em que começa, quanto do lado em que termina. Olha lá. E aí, eu vou fazer a minha última vez, vou arrematar. Se quiser colocar um pontinho de cola aqui pra ter certeza de que ele não vai ficar dançando e saindo dali, pode, tá bom? E aí, eu vou colar este olhinho dentro desse, dessa outra parte aqui, ó. Tá? Agora, eu vou pegar uma linha marrom aqui, um tom de marrom qualquer, que eu não tinha falado no vídeo que eu tinha esquecido lá no começo. E aí, eu vou fazer aqui, ó, dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou vir aqui na minha terceira corrente e vou fazer um ponto alto. E vou voltar fazendo ponto alto pra cada corrente. Essa vai ser a sobrancelha da nossa ansiedade, tá bom? E aí, eu venho aqui já pra gente poder costurar tudo. Eu vou ensinar como que costura tudo. Olá, gente. Desculpa por estar me entrometendo no meio desse vídeo fantástico que a mamãe fez, mas enfim. Eu queria falar uns negócios aqui pra vocês. Primeiro, deixe like, por favor, que nos ajuda muito. E se você puder, se inscreva, por favor, porque também ajuda muito. Seu comentário apoiando ou fazendo uma denúncia também ajuda nós a melhorarmos, ok? Então, muito obrigada. Se puder, faça tudo isso. E segundo, que eu vou assistir hoje, né, o Divertidamente, que eu não sei se é legal, só vi os trailers mesmo. O do um e o do dois, né? O dois e a gente vai assistir no cinema. Mas enfim, eu achei que essa ansiedade tá muito legal. Então, ela merece o seu like. Que eu também ia dar um aviso que se você não controlar a sua ansiedade direito, pode acabar dando complicações, né? Ficando doidinho, igual a ansiedade aqui, ó. É. Bom, a gente vai costurando, pode ir falando, Gatua, enquanto eu tô costurando aqui, ó. A gente vai costurar o olhinho dela centralizadinho. Costurem os olhinhos um pouco mais pra baixo, tá? Pra poder ficar mais pertinho da boca. Porque do jeito que eu fiz eu não gostei, então eu refiz tudo de novo. E estou passando pra vocês o jeito certinho, que não é o jeito que eu gravei no vídeo, né? Então, antes que vocês façam do jeito que eu gravei e não gostei, eu estou falando como fazer pra ficar mais bonitinho, tá bom? Gente, eu achei bem bonitinho, só que não deixe a sua ansiedade vir aqui nem no filme, que vem com mala e tudo, né? Que daí acaba dando complicações na sua vida. Então, um sentimento de cada vez. E pra momentos específicos, né? Bom, vou costurando aqui, tá? Olha, a gente vai costurando assim, vamos ir fazendo assim, ó. Vamos pegando aqui, tá? E se você quiser também ir dando pontinhos assim de um lado pro outro pra poder prender bem essa parte do olhinho aqui no branco, não tem problema. Gente, a sobrancelha da nossa ansiedade, ela é o contrário do que eu coloquei aí, ó. Nesse primeiro momento eu errei a costura, tá? Eu vou deixar a fotinha aqui de como ela é. Porque a minha filha depois que falou, mãe, não é desse jeito, é ao contrário. Agora, a gente vai precisar do filtro preto, olha lá. E aí, a gente vai fazer a boca dela. A boca dela, ela é maior, ela transpassa aqui, ó, os nossos olhinhos. E aí, ó, eu coloquei aqui uns dois dedinhos a mais, tá vendo? Tem exatamente dois dedinhos a mais de um lado do outro. Eu não fiz ela certinha, tá? Você pode fazer a boquinha certinha, porque na verdade tem várias expressões da nossa... Da boquinha, né, da ansiedade. Então, não tem um jeito certo aqui. Ela mais fininha fica bem parecida com a ansiedade, tá? A boquinha maior nem tanto, porque a ansiedade, ela tem geralmente bem com a boquinha bem fininha, tá bom? E também percebam que eu coloquei a boquinha bem perto do olhinho. Porque é assim que é e não mude como estava, tá? Eu vou colar essa parte aqui, olha. E aí, enquanto ela seca, a gente deixa ela bonitinha aqui secando. Eu vou fazer, vou voltar lá com a minha linha... É... Laranja, né? No caso, o barbante aqui. Pra poder fazer a parte em volta da boca. Então, eu vou fazer correntes. Vou contar aqui pra vocês o quanto deu na minha, mas daí vai depender da sua. Até que seja suficiente pra gente poder colocar em volta da boca, tá? Bom, eu fiz aqui 65 correntes. Vou fazer mais uma. E aí, eu vou voltar fazendo ponto baixo em cada uma das nossas correntes. E antes de prender aqui, tá bom? Vou voltar aqui, ó, fazendo... Ponto baixo para cada corrente. E aí, no final, eu volto aqui com vocês pra gente poder costurar. E aqui, olha, eu vou costurar por toda a volta da boca, tá? A gente vai ir passando assim, porque depois tem o dentinho ainda dela, tá? A gente vai ir colocando aqui, puxando, acertando, e a gente vai costurar assim. Vou puxando assim, vou esticando bem pra poder dar a certinha ali. Senão, não vai dar se a gente não esticar, tá? E... Até aqui o final. Depois, a gente volta pra fazer os dentinhos e o cabelinho dela, tá? Aí, aqui, ó, enquanto isso, eu vou mostrar... Tem um cordãozinho aqui, ó, que eu fiz pra poder fechar, tá? Ó, pra ela poder ficar fechadinha. Que é mesmo que a gente coloque o botão, vou colocar o botão aqui dentro. O botão imantado aqui dentro. Pra não prejudicar em nada o nosso designer aqui da ansiedade. Então, eu fiz aqui correntinhas, apenas correntes mesmo. Fiz algumas correntes. E aí, eu passei, né, por dentro daquela última carreira que a gente fez. Com os intervalos em ponto alto, né? Que foi já pra isso mesmo. E coloquei, ó, a parte de amarrar, eu coloquei pro lado de lá. Pra não ficar atrapalhando aqui a carinha dela, tá? Então, vocês também podem fazer isso. E aí, se vocês quiserem colocar miçanguinha na ponta, pode colocar. Ou se vocês quiserem colocar fita, também pode colocar. Também vai ficar bacana, tá? Enquanto isso, eu vou terminando aqui. Agora, os dentinhos dela, eu vou trabalhar de forma aleatória, como são mesmo os dentinhos dela, né? Vou vir aqui, ó, vou puxar o fio. Faço um aqui. E aí, ó, eu vou fazer uma corrente. Deixando certinho aqui. Duas correntes, tá? E vou fazer meio ponto alto. E vou prender aqui, ó, essa daqui. E vou fazer agora, ó, um ponto baixo. Pra gente poder arrematar, tá bom? Aí, ó, eu venho aqui, arremato. E aí, eu vou jogar os meus fiozinhos depois lá pra trás, tá bom? É que daí eu vou... Depois eu pego a minha agulha e jogo o fiozinho lá pra trás. Aí, o que eu vou procurar fazer vai ser assim. Não colocar um dentinho em cima do outro. Então, por exemplo, aqui tem um dente, aqui não vai ter. Intercalar, tá? Colocar aqui, aqui, aqui. Porque é mais ou menos assim que é o dentinho dela, tá bom? Então, aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Que eu vou virar agora de ponta cabeça. Então, fazer mais um aqui com vocês pra vocês verem, tá bom? E aí, depois eu jogo todos os fiozinhos lá pra trás pra gente poder arrematar. Ó, vou fazer então duas correntes. E vou fazer... Meio ponto alto aqui, ó. E aqui... No do lado, eu faço um ponto baixo, arremato... E deixo o fiozinho aqui pra eu jogar lá pra trás, pra arrematar lá atrás, tá bom? Lá dentro da bolsinha. E assim eu vou trabalhando pelos dentinhos. Agora, pra gente fazer o cabelinho dele, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar uma laranja, mas eu também vou misturar com um pouquinho de vermelho. Achei a ponta aqui. E aí, ó, a gente vai pegar... Vai enrolar aqui, ó, nos nossos quatro dedos, um pouquinho do vermelho, se você quiser, tá? Aí, eu vou usar, vou misturar. E um pouco mais do laranja, né? Lógico. Aí, eu vou cortar um dos lados. O outro lado, eu vou pegar uma tira laranja. Aqui. Ó, vou deixar o vermelho bem no meio, tá? Que é pra ele misturar e apenas fazer uma sombra com o laranja. E aí, ó, eu vou pegar aqui a parte de baixo, vou prender bem e vou deixar, sim, um pedaço de fio aqui, que é pra eu costurar ele ali depois, tá? Com essa parte aqui, eu vou pegar um rasqueador. Ou se você não tiver o rasqueador, você pode usar a chapinha, tá? Você vai passar a chapinha várias vezes aqui no fio, deixar ela quentinha, né? O fio quentinho, que pode passar com escovadura, tá bom? Se você quiser fazer isso também pra rasquear, dá também. Mas, o rasqueador é mais fácil. Então, a gente vai ir desfiando toda essa parte aqui. Bom, agora, a gente vai, ó, pegar aquele fio, né, que a gente deixou ali e nós vamos costurar. Eu vou costurar por dentro pra não ficar essa parte meio estranha, assim, pra fora, sabe? Se quiser costurar pra fora também, pode costurar. E aí, percebam, ó, que quando eu costuro por dentro, eu uso até a parte das linhas ali, ó, que já estavam lá por dentro, como arremate, como costura de outras coisas, pra gente poder, pra eu poder fazer ali a parte da minha costura, tá bom? E aí, é bem facinho aqui essa parte. E aí, já está terminada a nossa parte do cabelinho. Olha só como que fica bonitinha, tá? E deu uma iluminação. Pra fazer a alça, gente, eu fiz aqui, ó, correntes. Até dar um tamanho em que eu queria da alça. E depois, eu voltei fazendo pontos altos, tá? Eu fiz pontos altos, ó, por duas carreiras. Então, ao invés de ficar fazendo pontinho aqui, subindo, pontinho aqui, subindo, eu preferi fazer corrente, ó, tá? E aí, da quantidade em que eu queria, né, vou prender aqui por dentro a minha alça. De um lado e do outro, tá bom? E aí, se vocês quiserem prender o botão também, vocês podem prender, se não, pode deixar só com a parte da fitinha aqui mesmo, das correntinhas, tá? E é isso aí. A nossa ansiedade, ela está terminada. Eu tinha falado do feltro, porque eu tinha pensado em colocar o feltro branco aqui, como se fosse a golinha da roupinha dela. Que ela tem um, várias, é, uma imagem muito famosinha dela puxando, assim, a golinha da blusa com ansiedade. Mas, eu não curti muito, mas se vocês quiserem fazer, ó, é um pedacinho de feltro, a gente coloca aqui, ó, e a mãozinha dela vem segurando como se fosse a golinha. Mas, eu não gostei, então, eu não vou colocar aqui, tá bom? Mas, daí, fica a dica aí, caso você queira, tá? E aí, eu vou colocar aqui do outro lado também. E está prontinha a nossa bolsinha da ansiedade. Espero que vocês fiquem ansiosos pra próxima emoção também, que vai ficar uma graça. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.